Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. E realmente, por um, apenas um voto, o prefeito Adriano Silva não foi afastado do cargo principal, é claro, no comando aqui da Prefeitura de Joinville. O que aconteceu? A Câmara de Vereadores votou então ontem à noite sobre uma denúncia recebida por uma moradora aqui da cidade sobre uma suposta irregularidade no contrato, na licitação, sobre os radares de fiscalização. Qual que é o motivo apresentado? Que esse edital, ele não respeitaria uma lei que há no município e que foi aprovada em 2022 e que exige que haja uma questão do display de velocidade máxima informando em cada via junto a esse radar. Só que a gente vai agora acompanhar, a gente preparou uma arte para mostrar bem certinho para você que nos acompanha sobre essa lei, a Lei 9.204. Ela foi aprovada no dia 27 de junho do ano passado. Só que há um artigo muito importante a se ressaltar, que ali informa, o artigo 1º, que todos os radares fixos instalados no município de Joinville deverão dispor de display. No artigo 2º, logo na sequência, fala que os radares instalados junto aos semáforos e que possuam mais de uma função, como velocidade, avanço de semáforo, parada sobre a faixa, entre outros, não necessitam ter a função de lombada eletrônica. Mas um ponto muito importante a explicar é que esse edital, ele foi lançado antes que essa lei fosse aprovada. Foi no ano de 2021. Então, essa votação que foi realizada ontem na Câmara de Vereadores foi bem apertada. No placar final ficou 8 a 7. Precisou ser desempatada pelo presidente em exercício da Câmara de Vereadores. A gente vai acompanhar agora bem certinho como que foi essa votação, voto a voto, e começando com quem foi a favor, então, do afastamento. Nós temos aí o vereador Cassiano Ucker e Sidney Sábio, ambos são do União Brasil, Ana Lúcia Martins, do PT, Cláudio Aragão, do MDB, Cleiton Profeta, do PL, Nado, do PROS, e William Tonesi, do Patriotra. Dos vereadores que votaram contra o afastamento, Alisson Júlio e Neto Petres, ambos são do Partido Novo, do partido do prefeito Adriano Silva, a Dilson Girardi, do MDB, Lucas Souza, do PDT, Kiko, do restaurante do PSD, Salles, do PTB, e fechando a votação, Tânia Larson, do União Brasil. Então, o voto de desempate, como eu disse, foi do presidente em exercício na Câmara de Vereadores, de forma temporária, já que o nosso presidente eleitava em outro compromisso em Brasília. Então, o voto do desempate foi por Érico Vinícius, do Novo, que é o mesmo partido do prefeito Adriano Silva. Daqui a pouco, eu vou voltar, então, a falar sobre esse assunto e com o pronunciamento oficial do prefeito sobre essa questão, onde ele explica sobre esse edital e também sobre a lei que existe aqui no município. Volto contigo, Sabrina.